Gente, mensalmente as montadoras junto com as concessionárias elas divulgam uma tabela específica dos carros com isenção de imposto para PCD e o legal é que tem mês que você consegue pegar um desconto legal, um abatimento muito bom e tem outros que não, às vezes tem um reajuste ali ou mantém o preço então tudo vai depender do valor da tabela que vai ser divulgada mensalmente mas o que eu aproveitei para fazer? Eu montei aqui uma lista com 12 carros que você pode comprar com isenção e pagar menos de R$50 mil, vocês vão ver que tem montadora que está dando desconto muito alto tem outras que o preço manteve, mas o legal é o que? é que você consegue pagar menos de R$50 mil, levar um carro automático com todas as isenções então presta atenção nessa lista para você que está buscando custo-benefício e economia Bom, eu sou o Danilo, esse daqui é o canal Podcar e eu ajudo pessoas com deficiências a decidirem qual automóvel comprar com isenção de impostos nessa lista de hoje aqui, vocês vão perceber que os carros são de categoria popular mas já é com câmbio automático, tem versão aqui que não é a versão mais simples ou seja, não é aquela versão mais básica, pelada pelo contrário, tem opção aqui bem completinha se você está buscando realmente preço, pagar barato essa lista vai ajudar bastante você a descobrir quais carros são presta atenção aí Bom, o primeiro carro da lista é o Gol da Volkswagen com motor 1.6 e câmbio automático o preço normal dele custa R$59,590, mas com as isenções de impostos ele cai para R$44,560 ou seja, a gente está falando de um desconto de R$15.030 o Voyage 1.6 automático, ele também entra para a PCD com todas as isenções ele sai de R$65,990 e cai para R$47,125, a gente está falando de R$18.865 de desconto a Volks na tabela deste mês, ela tinha reajustado alguns preços o Polo, por exemplo, ele custava R$54.000, R$55.000, alguma coisa assim e ele voltou a custar, por exemplo, R$57.000 ele não ganhou mais aqueles 3% que a montadora estava dando no mês que vem pode ser que volte pode ser que tudo volte ao normal, ele volte a ter desconto e outros modelos também, se tiver alguma novidade eu vou mandando aqui agora, a outra opção que eu tenho de carro aqui que eu estava pesquisando, acho que essa é a melhor de todas que é o 208 da Peugeot como vai chegar o 208 no ovo esse modelo atual, a Peugeot está dando um desconto que é praticamente um dos maiores que eu já vi em carro dessa categoria olha aí para você ver o 208 1.6 Active Pack com câmbio automático ele custa R$69,990 mas com as isenções ele sai por R$39,990 a gente está falando de R$30.000 de desconto que a Peugeot está fornecendo nessa opção se você quiser o 208, mas você quiser o Griffe que é o completo, a versão topo de linha ele sai de R$69,990 e vai para R$45,990 a gente tem um abatimento de R$24.000 de desconto quem gosta dos carros da Ford, no caso o K ele também pode ser comprado com as isenções na versão 1.5 SE Plus com câmbio automático que sai de R$64,240 e vai para R$46,182 R$18,058 de abatimento, de desconto o Ford K Sedan 1.5 SE Plus também entra, ele sai de R$68,770 vai para R$49,182 a gente está falando de R$19.332 de desconto só um recado nessas versões aqui gente, não são as topo de linha com exceção aqui por exemplo do 208 Griffe que é a mais completona mas, se você pega aqui por exemplo o K 1.5 SE Plus não é a versão mais básica a mais básica é a S a SE aqui o Sedan é a mesma coisa ele não é a top de todas mas não é a mais pelada então dá para você comprar por menos de R$50.000 e ainda levar um carrinho bem equipado depois vocês entram lá no site das montadoras eu vou deixar o link aqui para você comparar e ver o que essa versão tem aí vocês vão perceber que opa, não é uma coisa tão básica assim não é um bom negócio para quem está buscando carro dessa categoria vamos continuar a lista aí agora com os carros da Nissan a Nissan oferece o March na versão 1.6 SV com câmbio CVT ele sai de R$6,290 e vai para R$4,384 então a gente está falando de R$19.006 de desconto o Versa 1.6 SL Direct com câmbio CVT ele sai de R$68,640 e vai para R$47,802 a gente está falando de R$20.838 de desconto gente, este Versa aqui eu tinha visto ele no site de uma concessionária do grupo da Nissan e depois me falaram que eles não sabiam ali se iam manter esse desconto ou se ia voltar ao normal porque no site da Nissan ele está quase o preço do Kix R$50.000 e poucos e como vai chegar o novo Versa a Nissan ficou meio que indecisa não sabe se vai manter isso daqui ou vai aumentar um pouquinho mas vai ficar abaixo de R$50.000 ainda não dá para saber esse valor que eu estou divulgando é o que eu vi no site e o que estava disponível se você está interessado está na dúvida em relação ao Versa aqui tenta ver com uma concessionária para ver o que eles vão fazer se não mudar esse mês pode ser que mude no mês que vem pode ser que mude quando chegar o novo Versa e esse modelo atual aqui ele realmente caia o preço é só uma observação mesmo para vocês quando forem entrar em contato com a concessionária o valor não está diferente tá bom? vamos lá agora para os carros da GM que apesar de ter sofrido alteração o Onix 1.0 Turbo Automático ele tem um preço aqui segundo o que eu encontrei que também fica abaixo de R$50.000 dá uma olhada o preço normal dele ele custa R$58.090 e com isenção cai para R$47.54 então a gente está falando de R$11.036 de desconto o Fiat Argo 1.8 na versão Precision Automática ela sai de R$64.990 e vai para R$49.229 R$15.761 de desconto quem estiver interessado nos carros da Toyota tem o Etios o RET 1.3X automático de R$58.190 por R$44.619 R$13.571 de desconto o Etios Sedan 1.5X também com câmbio automático sai de R$63.390 vai para R$48.598 são R$14.792 de desconto apesar de muita marca e está subindo o preço dos carros tem algumas que estão dando bônus estão diminuindo eu fiz uma postagem da Jeep aqui no YouTube também lá no meu Instagram e o desconto estava muito grande um dos maiores descontos que eu já vi em carro para PCD era o PI mais o bônus Jeep para vocês terem noção o Compass na versão Sport com todas as isenções a IPI mais o desconto da Jeep estava saindo por R$85.000 tinha Renegade que estava na versão Longitude que é uma das mais completinhas ali a versão Limited também quase o preço da versão de entrada então pelas informações que estavam me passando acabou muitas versões rápido demais não sei se ainda tem disponível se tiver tenta entrar em contato com alguma concessionária Jeep do grupo Cautabiano que eles conseguem passar para você ou alguma outra daqui de São Paulo para saber se ainda tem eu acho que ainda deve ter alguma opção ou outra porque não é todo mundo que conseguiu ter acesso a essas informações então tenta aí caso você esteja interessado no modelo da Jeep a última opção de carro que você pode comprar também abaixo de R$50.000 é o HB20 1.6 Vision automático da Hyundai que ele sai de R$62.790 e cai para R$48.348 preço com desconto e o valor que você tem de abatimento R$14.442 todos esses aqui você consegue IPI, SMS IPVA normalmente porque fica abaixo de R$70.000 lembrando que aqui os valores eles podem mudar dependendo do estado aqui em São Paulo a regra para você ficar com o carro ela é de dois anos o ICMS aqui é uma vantagem muito boa depois de dois anos você já pode vender o teu carro para poder fazer o novo pedido de isenção se você não sabe fazer as isenções você ainda está nessa parte tem vídeo aqui no canal também que ensina mas qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram que a gente resolve essa parte aí para você beleza? gostou do vídeo então? curte aproveita compartilha aí para quem está buscando carro econômico e eu aguardo vocês no próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí